Eu sei que a caminhada é tão difícil de ser É tão bom estar rindo quando tudo está tão bem Eu quero é ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás Eu sou teu Deus Vai deixar se levar Vais dormir e descansar Vais lembrar das promessas que eu te fiz Mas e se for impossível Clamarás a mim Lembrarás que eu sou o teu Pai Não te esquecerás Senhor Confira Eu sei que a caminhada é bem difícil de ser Como é bom estar rindo Quando a saúde está bem Difícil é ter fé Quando a doença aparecer Vais lembrar Eu sou o teu Deus Mas e se chorares E se o diagnóstico machucar Vais lembrar Vais lembrar Das promessas Que eu te fiz Que eu te fiz Mas e se for impossível Vais lembrar Eu sou o teu Pai Não te esquecerás Não te esquecerás Eu confio Em ti Eu sou o teu Pai Ai eu Concei a rei Ai eu Confiarei Ai eu Confiarei Ai eu Não tento nada Não vejo nada Não sinto nada Ai eu Confiarei Eu confiarei Ai eu Tá piorado Tá piorado Confiarei Ai eu Tô fazendo Ai eu Eu confiarei Ai eu Tá cicamente falido Mas confiarei Ai eu Tá secamente falido Mas confiarei Saca, meu filho, já Quero ouvir das ruas da sozinha Mas isso é difícil de ser não Eu, eu também Eu, eu também Eu, eu também Eu, eu também